Música Música Pode ser que é outro dia Que pensamos mais Eu vejo os seus pôs No mundo e nós nos Enquanto isso Tem uma situação e guerra Mata a fantasia Mãe da morte E sol e medo Cozando e tocando Música Dias a mais Dias e mais Pertando o nosso vento Nossa juventude Destruindo o país Música 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 Música